O Porto de Setúbal foi palco de uma reunião dos Presidentes das Comissões Parlamentares, a primeira do género realizada fora do Palácio de São Bento, no âmbito do Dia Mundial do Mar. Carlos Gouveia Lopes, Presidente da APSS, expressou à cargo a sua satisfação por receber esta primeira iniciativa, inserida na vontade de descentralizar as reuniões de Presidentes das Comissões Parlamentares. Como surgiu a oportunidade de receber esta reunião e qual a importância para o Porto de Setúbal de participar nesta iniciativa? A iniciativa partiu da própria Assembleia da República, que nos perguntou se estávamos disponíveis para receber esta reunião dos Presidentes das Comissões Parlamentares, associada e no âmbito do Dia Internacional do Mar. Como é evidente, aceitámos esta ideia, esta sugestão de braços abertos, porque, sendo nós uma administração portuária que está aberta à comunidade, para nós é uma honra recebermos esta reunião, ainda por cima, no âmbito do Dia Internacional do Mar, ao qual, como é natural, estamos muito ligados. A importância desta reunião tem a ver com os portos, tem a ver com este novo posicionamento que os portos hoje ocupam nesta economia globalizada que temos. E, portanto, não só passamos de uma situação de disponibilização de infraestruturas portuárias, para os portos hoje em dia serem um parceiro da economia, um parceiro das empresas que estão neste nosso Interland, e, como é evidente, dar um contributo que esperamos que seja o melhor possível para o setor exportador. Setúbal hoje é um porto essencialmente exportador, movimenta 60% das suas cargas no sentido da exportação, e, como tal, hoje em dia sabemos qual a importância desse setor exportador na economia, e, portanto, para nós é com muito agrado que recebemos esta reunião, com este enquadramento e com este contexto. E que outras iniciativas estão previstas para o Porto de Setúbal no âmbito da comemoração do Dia Internacional do Mar? Iremos participar, portanto, na comemoração do Dia Mundial do Mar, que o IPTM organiza, e que, se a mora não adora e soa, será na próxima quinta-feira, portanto, à tarde, e lá estaremos, portanto, a colaborar e a participar nessa organização. Este ano, tendo em conta estas duas realizações, por vezes, fazemos aqui também uma iniciativa própria, tendo em conta que havia estas duas realizações, iniciativa da Assembleia da República e iniciativa do IPTM, achámos por bem, enfim, que já pareceu-nos que era suficiente. Um dos temas aqui em debate tem a ver com a importância do mar para o desenvolvimento. Pergunto-lhe qual a importância do Porto de Setúbal para o desenvolvimento da região e do país em geral? Já há pouco, a Frica, de facto, o Porto de Setúbal tem uma posição muito importante no setor exportador, e, portanto, na prática, esse é um aspecto muito relevante. Por outro lado, em termos nos setores do roll-on-roll-off, que, como sabemos, portanto, somos o líder nacional e também na carga geral fracionada, é uma posição muito importante do Porto de Setúbal no contexto dos portos nacionais e a ligação da área portuária, dos terminais, todo este interlande, onde tem indústrias muito significativas do país, designadamente nos setores do papel, do cimento, do setor siderúrgico, também enquanto exportador do setor mineiro. E, portanto, é, de facto, tem uma posição muito relevante em todo este enquadramento da economia global que hoje atravessamos. Ficou a promessa de que o mar e os assuntos marítimos serão predominantes na agenda política, com uma cada vez mais proximidade entre a classe política e a sociedade civil. O Dia Mundial do Mar comemora-se a 27 de setembro, sob a égito da segurança marítima. E aí E aí